A CIDADE NO BRASIL Eu pensei que sonhos pertenciam a outro homem Porque cada vez que eu chego perto, eles se distanciam novamente Eu temi que meu coração bateria em segredo Eu encarei as noites sozinho Oh, como eu poderia saber que toda a minha vida eu somente precisei de você? Oh, quase o paraíso Nós estamos batendo na porta do céu Quase o paraíso Como poderíamos pedir mais? Eu juro que eu posso ver para sempre em seus olhos O paraíso Parece que o amor perfeito é tão difícil de encontrar Eu quase desisti Você deve ter lido a minha mente E todos estes sonhos eu guardei para um dia de chuva Eles estão finalmente tornando-se realidade Eu compartilharei todos eles com você Porque agora nós seguramos o futuro em nossas mãos Oh, quase o paraíso Nós estamos batendo na porta do céu Quase o paraíso Eu juro que eu posso ver para sempre em seus olhos Oh, o paraíso E em seus braços A salvação A salvação não está tão distante Nós estamos chegando mais perto Mais perto A cada dia Quase o paraíso Nós estamos batendo na porta do céu Quase o paraíso Como poderíamos pedir mais? Eu juro que eu posso ver para sempre em seus olhos Paraíso 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 Eu juro que eu posso ver Eu juro que eu posso ver